Ah, que bom que você tá aqui. Tava mesmo precisando ter uma conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você se lembra do nosso combinado? Lembro. Combinamos que a gente trocaria as provas, sei que a professora percebesse, e eu responderia que você não sabia, e vice-versa. Exato. E me diz, sua nota foi boa? Nossa, muito. Nosso plano foi um sucesso. Sucesso sensacional. Isso só soa pra você, né? Não entendi. Você conseguiu responder? Toda a minha parte da Segunda Guerra é errada. Tirei dois na prova. Nossa, coitado. Sinto muito por você. Agora você sente, né? Você podia ter pelo menos se esforçado pra responder certo. Você disse que sabia isso. A gente não assinou nada dizendo que eu tinha a obrigação de acertar. Mas eu acertei na sua. Você é tão burra que não consegue nem retribuir a cola. Olha, relaxa, tá? Ou mudar as voltas. No ano que vem você passa. Ano que vem eu passo. E tomara que no ano que vem você reprove e ainda caia um raio na sua cabeça. Nossa, quanto estresse. É né? Abertura